Música 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 Eu tava dizendo vinho que fazer arranjo... Música Música Ó Falei igual do nada No saldo que a gente foi tocar lá no No conel lá Eu falei com os meninos, vamos tocar essas músicas Do nada eu cheguei o acorde errado Oh yeah Eu vou dar tarde Mas gente, finge que não aconteceu nada Eu não me deixo com essas coisas Não tem carta Não tem carta Não tem carta A rodada é sempre os dois Eu vou ser depois na pasta direta Com os dois falando Tinha esse verde O pior que fazer Dá uma moita Vai Eu sou dois treinos Vai Igor Posso dar o que não é seu? Os que confiam Você aposta o que não é seu? Por isso que eu tô apostando Eu aposto o Inácio Toca o meu brinde aí, filho Você é guitarrista É lá menor